Oi, gente! Vamos esperar o pessoal entrar. 18 horas em ponto. Estamos aqui na BRH Brasil. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrando e a gente começa a nossa conversa. Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente bem? Quem já tiver entrado, já começa a falar um oi, já começa a dizer se está bom o áudio, se o vídeo está bom. Enquanto a gente espera um pouco do pessoal entrando, manda para a gente também de onde vocês são. Nós estamos conversando com pessoas de onde desse Brasil continental nosso? Manda para a gente que o Dudu vai respondendo algumas coisinhas aqui também. Ai, que bom que está bom. Bom, nós estamos na nossa casa, que é o nosso carro. E vamos apresentar, né? É! Só para contextualizar um pouco para vocês verem o que é isso. A gente está num escritório? A gente está onde? Não, nós estamos dentro de um carro que é a nossa casa, um motorhome. Então, por isso que não tem muito cenário, não tem muita distância, né? Para a gente fazer as coisas, porque o nosso escritório, a nossa casa é um carro. Mas vamos lá, vamos começar. Já tem algumas pessoas já online, de Florianópolis. Salvador, João Pessoa. Vila de Abrantes, Bahia. João Pessoa, muito bem. Alagoas, tem Alagoas também. Goiânia. Recife. Ah, muita gente. Pernambuco, Caruaru. Então vamos lá, vamos começar apresentando quem somos nós? Isso. Eu sou Eduardo. Meu nome é Yara. Nós somos os caçadores de bons exemplos. Um casal que cansou de ouvir notícia ruim. E aí nós vendemos tudo o que nós tínhamos. Doamos as nossas coisas. E há 10 anos nós moramos na estrada procurando pessoas que mudam o mundo. Pessoas que pararam de falar de problema e buscam a solução. Que tiraram o bumbum da cadeira e colocaram a mão na massa para resolver os problemas do mundo. E nesses 10 anos de estrada nós já percorremos todos os estados brasileiros. Mais de 1.200 cidades, mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Catalogamos mais de 1.800 projetos. Hoje nós temos mais de 3 mil projetos nas nossas redes sociais. Ah, vou falar sobre isso também. Você vai falar sobre isso também. Sobre renovação. Renovação. E nós temos alguns objetivos com o nosso trabalho. Primeiro é mudar o olhar das pessoas, sabe? Mostrar que tem muita coisa ruim acontecendo, gente. Tem, mas nós podemos garantir que tem muito mais gente boa construindo um mundo melhor. O segundo objetivo nosso é inspirar as pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu não sei o que fazer. Não sei o que a minha empresa pode fazer para mudar o mundo, para ajudar as pessoas. Então a gente conta as histórias que a gente conhece para inspirar outras pessoas. O terceiro e grande objetivo nosso é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Missões se fazem com os pés dos que vão, os joelhos daqueles que oram e com as mãos daqueles que contribuem. Então conectar essas pessoas é o nosso grande trabalho hoje. E o quarto é valorizar e motivar esses projetos a continuarem. Porque é muito difícil, gente. A gente fala que nós estamos numa crise hoje, uma crise econômica, uma crise de saúde, uma crise emocional, só que os projetos sociais já vivem essa crise há muito tempo. A maioria dos projetos estão em comunidades muito pobres e não tem dinheiro, não tem capital para poder investir. E esse é o tema de hoje, né? É o tema de hoje. Como que nós podemos aprender com essas pessoas, com os projetos sociais, com as pessoas que já fazem e já vivem na crise há muito tempo. Como que as empresas podem aprender a gerar impacto social com essas pessoas que já estão construindo um mundo melhor, né? Então esse vai ser o tema. Uma outra coisa que a gente vive muito agora nessa pandemia é a crise emocional das pessoas. Está todo mundo abalado, está todo mundo meio sem saber o que fazer. E esses projetos, eles nos ensinam muito, porque eles já vivem nessa crise emocional. Porque eles não têm equipe, não têm dinheiro. Vivem nas condições piores que possam existir. Nas comunidades mais violentas do Brasil, como que a gente pode aprender com essas pessoas e trazer para dentro das empresas como gerar impacto. Hum, vamos falar sobre isso? Isso. Enquanto isso, vocês vão mandando perguntas que eu vou olhando aqui para depois a gente responder, né? É, a Dudu vai ver todas as perguntas de vocês e a gente vai fazendo a nossa conversa. Então o primeiro aprendizado desses, todos esses milhares de projetos que a gente conheceu, o maior deles, assim, que a gente pode dizer, o maior aprendizado, é que eles precisam se renovar a todo momento. Eles não têm como fazer um planejamento a longo prazo, porque eles não têm dinheiro, não têm equipe, não têm previsão. A maioria não tem patrocínio. como que eles fazem, como que eles se renovam, como que eles se inventam. No meu caso, no Dudu, dos Caçadores de Bons Exemplos, o nosso trabalho é muito. Fazendo eventos, em workshops, em cursos, nas empresas, replicando esses bons exemplos que a gente conhece. É presencial. Presencial, pessoas, coração com coração, muito junto. No ano passado, fizemos mais de 116 eventos presenciais. Mais de 28 mil pessoas. E além dos documentários que a gente faz, dos projetos sociais que a gente conhece. Então, uma das ferramentas são esses eventos. E agora, todos os eventos cancelados. O que a gente ia fazer? Como que nós íamos trabalhar? Aí, surgiu a ideia de nós fazermos um mapa colaborativo. Um mapa por geolocalização, onde as pessoas pudessem nos enviar os projetos que têm em suas cidades. O objetivo é para que as pessoas possam identificar rapidamente quem são esses projetos, essas pessoas que estão ali na linha de frente nessa pandemia, no combate à pobreza, no combate à fome, para que conectem. Eu estou aqui em Capitólio, Minas Gerais. Quem é que está na linha de frente aqui? Eu estou aqui em Florianópolis. Quem é que está na linha de frente? Então, um mapa por geolocalização, onde as pessoas podem indicar e podem também pesquisar os projetos que têm na sua cidade. Resultado. Nós conhecemos 1.800 projetos. Hoje, nós temos 3.100. Nessa quarentena, nós tivemos que nos reinventar e abrir o nosso projeto para trazer novos cançadores de bons exemplos com a gente. Ou seja, do presencial, passamos para o virtual e crescemos de uma forma exponencial. Então, a gente aprende muito com isso, nessas crises, como que a gente nos reinventa. Então, eu vou dar alguns exemplos de projetos sociais que nós conhecemos e nos apresenta algumas ferramentas importantes durante todo o processo deles. O primeiro que eu quero contar é sobre criatividade. A gente tem que ser muito criativo para a gente se renovar, não é? A história do Tião Rocha, do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, no lugar mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale do Jequitinhonha. Ele chegou em Araçuaí, onde a maioria das crianças que estavam na escola, eram de idade escolar, não sabiam ler nem escrever. Ele não tinha dinheiro, não tinha equipe, não tinha pessoas. Como resolve esse problema? Como resolver o problema de educação no Brasil sem dinheiro, sem pessoas? Aí ele veio lembrando de um provérbio lá de Moçambique, na África, que diz assim, para educar uma criança é preciso de toda uma aldeia. Todos nós somos corresponsáveis pelo outro. Então, a gente tem que se unir com as nossas qualidades. Aí ele saiu batendo na porta de um monte de gente. Preciso alfabetizar uma criança? Você me ajuda? E não, não posso. Ah, estou com muito trabalho. Ah, eu estou com problema na família. Ninguém podia. O ser humano tem uma capacidade de inventar desculpa gigante. Todo mundo inventava uma desculpa. Aí ele viu uma casa muito pobre, de taipa, bateu, foi lá e perguntou. Preciso de alfabetizar uma criança? E a senhora era uma senhorinha, velhinha. Ela virou e falou assim, meu filho, eu sou analfabeta? Você aqui que alfabetizou alguém? Você está louco? Só que ele estava no desespero. Ela virou para ela e disse assim, alguma coisa a senhora sabe fazer de bom? Não é possível, todo mundo sabe. Alguma coisa, todos nós sabemos fazer de bom. Alguma coisa de bom. Aí ela virou e falou assim, é mesmo. Diz que meu biscoito escrevido é muito bom. Ele, ai. Biscoito escrevido para começar a alfabetizar a criança? Começou errado. Aí, mas o que é isso? Ah, um biscoito que faz assim, dizem que é um A, um E, um I. Aí ele pensou, posso trazer 30 crianças amanhã? Ela ficou maluco, né? Pode. Esse cara imprimiu a receita do biscoito, pregou na parede, ensinou as crianças a ler, escrever, peso, medida, número. Afinal, a prova era a criança escrever o próprio nome com o biscoito. Ou seja, alimentou dois coelhos com o biscoito só. Porque além de alfabetizar as crianças, alimentavam elas que passavam fome. Numa das provas, para vocês terem uma noção, tinha um garoto no canto, cabisbaixo, triste. Aí ele perguntou, o que foi? Você não conseguiu escrever o seu nome? Aí o menino, consegui. Então, por que você está triste? Ele, porque meu nome é José. Ele, o que que tem? Aí ele apontou para o amiguinho, o nome dele é o Washington. Ele vai comer mais biscoito que eu. Olha que delícia de aprendizagem. Como resolver um problema complexo de educação, sem dinheiro, sem equipe, sem pessoas. Criatividade. Vem todo mundo com aquilo que sabe fazer de melhor. E o que tem de melhor não é o que tem no bolso. É aquilo que a pessoa é. Quantas vezes tem gente super criativa na sua equipe, na empresa, que é cortada, que é podada. Tem uma música que eu gosto muito, do Reverb, Reverb Poesia, que fala assim, algumas pessoas são servidores que não servem, porque a criatividade deles é podada. Então, assim, acho que diminuiu um pouco a qualidade, nós estamos no carro, gente, por isso que às vezes a qualidade pode cair. Quantas vezes que a gente deixou de ouvir aquilo que os nossos colaboradores sabem fazer de melhor, mesmo que não tenha nada a ver com a minha empresa. Mesmo que seja um biscoito escrevido. É importante. Então, utilizar a criatividade é o que os projetos sociais mais fazem e que a gente deve aprender muito, muito, muito com eles. Uma outra segunda coisa que a gente aprendeu, que é sobre dinheiro, recurso financeiro. O dinheiro não é ruim. Aquilo que você faz com dinheiro é que diferencia. Nessa pandemia, a gente tem visto centenas de empresas fazendo doações incríveis, né? O Itaú, o Banco, agora, essa semana, doou um bilhão de reais. Empresas que estão doando material de limpeza, IP com material de limpeza, a indústria alimentícia doando alimentos. Fazendo máscaras, né? Fazendo máscaras, a indústria de roupas, né? Então, assim, é muita gente que está, assim, muita empresa que está se envolvendo para doar as coisas, doar o recurso financeiro. E essa história tem muito a ver com isso. O Rodrigo Bajo, ele era um cara que trabalhava com tecnologia, trabalhava na IBM. Um dia, muito famoso, um dos profissionais top. E aí, um dia, ele foi fazer o planejamento da vida dele. Como eu quero estar daqui 10 anos? Vocês já pararam para pensar como vocês querem estar com profissionais daqui 10 anos? E a empresa de vocês, como quer estar daqui 10 anos? Aí, ele pensou, ah, mais rico ou mais feliz? Aí, ele foi dormir e ele teve um sonho, onde ele via crianças pobres tendo acesso à informática e à internet. Ele acordou e falou, é isso. Eu quero ser mais rico. Sim, o problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o que você faz com ele. Eu quero ser mais rico, sim, mas não para o meu próprio bolso. Eu quero impactar positivamente a sociedade. Resumindo, ele criou o Comitê de Democratização da Informática. Hoje, é o Recode. Esse cara já impactou 1 milhão e 600 mil jovens através da tecnologia. Como vocês querem estar daqui 10 anos? Com 1 milhão de reais na conta? Que a gente viu que ter 1 milhão de reais na conta numa pandemia, numa crise... Pode ajudar muita gente. Quem tem, pode ajudar. Ou a gente quer estar impactando 1 milhão de pessoas? Como que vai estar a empresa de vocês? Imagina a empresa de vocês, o marketing social. Vamos olhar pelo marketing social. Coisa prática, que ajuda o nome, ajuda a empresa a crescer. Impactando 1 milhão de pessoas. Olha que incrível. Segundo aprendizado. O terceiro aprendizado, que eu acho sensacional, e as empresas e os colaboradores e principalmente vocês que trabalham com o melhor recurso do mundo, que é o recurso humano, né? Que é aquilo que as pessoas têm de melhor. Rede de relacionamento. Como a gente muda o mundo com uma rede de relacionamento? É essa a história. A Alcione teve um dezembro que ela virou e falou assim, Ah, eu quero passar o Natal fazendo bem. Aí juntou uns amigos, levaram alimento, roupa e brinquedo pro sertão. Isso virou uma tradição. Aí, quando estavam completando quase 10 anos, eles estavam levando 100 caminhões de alimento, roupa e brinquedo pro sertão. E não tava adiantando. O povo continuava pobre. Aí ela pensou, as casas são de taipa. Vamos construir casas de alvenaria pra dar uma qualidade melhor pro povo? Construíram. Mas é pouco. Eles precisam de escola. Construíram escola. Mas é pouco. Eles precisam se profissionalizar. Levaram cursos profissionalizantes. Resumindo, os Amigos do Bem já construíram 4 cidades do bem. Pelo sertão do Ceará, Pernambuco e Alagoas. Cidades totalmente estruturadas. 75 mil pessoas. E os voluntários? Mais de 7 mil voluntários. 7 mil pessoas trabalhando de graça pra fazer um impacto no mundo. rede de relacionamento. Eu chamo o Eduardo, que chama outra pessoa, que chama outra pessoa. Vamos fazer junto? Vamos construir um mundo melhor junto? É eu com a minha empresa, me unindo com a sua empresa, me unindo com a outra empresa. Vamos fazer um comitê de voluntariado junto? Vamos fazer algo que impacte positivamente a nossa cidade? E a gente sabe que trabalho voluntário melhora o clima organizacional. Melhora tudo. Melhora a pessoa, tem a sensação de dever cumprido. A gente até fala sobre 10 pontos que o voluntariado ajuda dentro da empresa, mas aí já é pra uma outra live. Depois a gente marca uma outra live pra falar sobre isso, sobre as competências que o voluntariado traz, né, pro colaborador e agrega nas empresas, né? Mas gente, boa ideia, a gente pode fazer isso em outra live. E vai mandando pergunta aí que eu tô olhando aqui, hein? É, vai fazendo pergunta aqui depois que eu falar sobre esses projetos, a gente quer responder as perguntas de vocês. Um outro projeto que a gente aprende muito com ele, então a gente já falou de criatividade, a gente já falou de impacto com aquilo que você tem no bolso também, que o problema não é só, o problema não é o dinheiro que você faz com ele, então utilizar o dinheiro pra fazer o bem, né, impactando milhões de pessoas. Nós já falamos sobre rede de relacionamento. E agora a gente vai falar de transformar a dor em amor, que é um sentimento que nós vamos lidar muito, infelizmente, com eles, agora, com essa pandemia. São muitas pessoas que já estão sofrendo com a perda de familiares, são muitas empresas que já estão sofrendo com a perda de colaboradores, Então é uma dor muito profunda, e isso, infelizmente, como a pandemia é exponencial, vai crescer e vai afetar todas as empresas e todos nós. Como a gente transforma essa dor em amor? Qual que é a pior dor que um ser humano pode ter na vida? Perder alguém da família. Fato. Agora, imagina você perder a sua filha. Essa deve ser a pior dor que um ser humano pode ter, porque, às vezes, a gente tá preparado biologicamente pra perder as pessoas mais velhas, pai, mãe, avós. A gente sofre, mas biologicamente é isso que vai acontecer. Mas a gente perder alguém mais novo, nosso filho, que a gente gerou... Dói um pouco mais. Essa mãe, ela perdeu a filha abusada e assassinada e enterrada no quintal da própria casa dela. O caseiro que morava com essa família foi lá, abusou da menina, matou e enterrou na casa da família. Quando a Cristina viu o corpo da filha ali, ela começou a chorar, entrou em pânico, óbvio, e principalmente pelas condições, ela procurando em todos os lugares e a filha, o corpo da filha tava dentro da casa dela. Aqui, eu arrepio toda vez que eu conto essa história. Arrepio de... Ela chorou, chorou, se revoltou, mas ela chegou à conclusão que chorar não ia trazer a filha de volta. Se revoltar não ia adiantar. Ela tinha que fazer com que outras famílias não passassem pela dor que ela estava passando. Resumindo, ela criou o movimento Maria Cláudia pela Paz, aonde ela leva cultura de paz nas comunidades violentas de Brasília. Ela leva amor e paz aonde tem guerra e ódio, transforma a dor em amor. Imaginem-se todos nós que estamos vivendo essas dores da pandemia, da perda de pessoas queridas, da distância. Se a gente conseguisse transformar as nossas dores em amor efetivo, essa força geradora de ódio que muitas pessoas têm, a gente converter elas pra ser uma força transformadora pelo amor, pra resolver problema, pra parar de falar do problema, buscar a solução. Então, transformar a dor em amor era o quarto aprendizado que nós gostaríamos de falar pra vocês. E o quinto vai mandando pergunta pra gente, que daqui eu já tô indo responder. E o quinto aprendizado é como nós estamos usando a nossa inteligência. Tem gente que usa a inteligência apenas pro próprio bolso, pra ganhar muito dinheiro e pra fazer com que a empresa cresça pra ser milionário. Tem gente que utiliza a inteligência, 10% da inteligência, não usa a sua capacidade total, porque não é incentivado, ou porque não é valorizado, que não é motivado. Tem gente que não se motiva de dentro pra fora. Tem várias coisas, mas todos nós temos uma inteligência. Nós conhecemos um cara, imagina, assassino, traficante, usuário de drogas, cafetão da própria esposa. Tudo de ruim, numa pessoa só. Esse cara foi preso. E um dia, uma pessoa virou pra ele e perguntou o nome dele. Qual que é o seu nome? Aí ele, cachorrão. Aí ela, não, isso é seu apelido. Eu quero saber o seu nome. E ele se assustou, porque ninguém queria saber quem ele era. Ele era o traficante, o assassino. Mas ele verbalizou. Cléuvis. Quando ele disse o nome, essa mulher deu um abraço e um beijo no rosto dele. Perguntou o nome. Olha a questão de valorização. Perguntou o nome, deu um abraço e um beijo no rosto. Diz ele que desmontou naquele momento. Porque ele lembrou que o sonho da vida é dele. A gente tem um monte de sonho, não tem? Ah, meu sonho é ter um motorhome. Meu sonho é ter uma casa. Meu sonho é ter um carro. Meu sonho é ter uma moto, uma lancha. O sonho da vida dele era ter piolho. Para a mãe dele fazer um carinho na cabeça dele. Porque ninguém nunca tinha feito. E ele foi lembrando tudo de ruim que as pessoas fizeram com ele. E tudo de ruim que ele fez com as pessoas. Que ele sabia que ele não era santo. Só que aí ele pensou. Eu não sou santo não, mas eu sou inteligente. Só que eu estou usando a minha inteligência para fazer o mal. A partir de agora eu vou usar a minha inteligência para fazer o bem. Resumindo, há 20 anos, esse cara atende 125 crianças na cidade de Sorriso, em Mato Grosso. Com aulas de yoga, meditação, artesanato, reforço escolar, alimentação. Esse cara conseguiu transformar a inteligência que ele usava só para fazer o mal. Só para fazer besteira. Ele conseguiu pegar a força e usar essa inteligência dele para o bem. E olha, eu fico pensando na dificuldade que esse cara teve. Porque ele tinha que provar diariamente para as pessoas que ele tinha se transformado. Que ele tinha mudado. E quantas vezes a gente tem que mostrar todos os dias. Tem que provar para as pessoas que a gente quer fazer o bem. Que a gente quer usar a nossa inteligência para fazer o bem. Então, esse é o quinto aprendizado que eu queria passar para vocês hoje. De bons exemplos, de projetos sociais. Alguns só dos milhares que a gente conheceu. E que são coisas que vocês, cada um de vocês que estão nos assistindo, pode utilizar esses aprendizados na vida e nas empresas de vocês. Criatividade. Utilizar o recurso material para impactar milhões de pessoas e não só milhões dentro do banco. Utilizar a rede de relacionamento para trazer milhares de pessoas para construir juntos. Transformar a dor em amor. E utilizar a nossa inteligência. Mesmo que seja alguma inteligência que a gente tem que fez besteira. Mas utilizar a inteligência para fazer o bem. Esses são cinco aprendizados que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E cinco bons exemplos, cinco histórias. E tem aqui uma pergunta que tem a ver, né? A Adriana, Adriana Alves. Ela pergunta. Os caçadores, através de suas redes de relacionamento, como que elas vão ajudar e indicar outras ONGs? Nós já estamos fazendo isso? Quer dizer, vocês, né? Estão perguntando para a gente como que a gente está utilizando a nossa rede de relacionamento. Legal isso que esta semana... Perfeito, Adriana. Ótimo. Ótima pergunta. A gente está utilizando, na verdade... A gente está falando desses cinco aprendizados que a gente está passando para vocês. Mas, na verdade, a gente utiliza esses cinco aprendizados agora, durante a pandemia. A criatividade que nós tivemos que renovar o nosso projeto inteiro. Saindo do pessoal para o virtual. E nós criamos um mapa por geolocalização para todos os três mil projetos que nós temos hoje. Os mil e oitocentos que a gente conheceu. E aí, agora, já tem mais de três mil e cem dentro do mapa, que foram pessoas que foram nos indicando. Ou seja, nós utilizamos a nossa rede de relacionamento para chamar. E olha que coisa interessante. Em quase dez anos, a gente conheceu mil e oitocentos projetos que estão no mapa. E em vinte dias, a gente está quase dobrando esse número por chamar as pessoas para vir com a gente. Rede de relacionamento. Então, hoje nós temos mais de mil e quinhentas pessoas também em nosso banco de dados. Tem gente que tem um bando de dados, né? Mas a gente tem um banco de dados. Onde a gente quer formar essas pessoas para se transformar em caçadores de bons exemplos também. Não saindo por aí como nós fizemos. Mas capacitando essas pessoas que a gente está fazendo um curso e um workshop para a gente disponibilizar agora, semana que vem ou na próxima. E para capacitar essas pessoas para a gente poder fazer com que o mapa do mundo seja tão pontuado quanto essa pandemia do Covid. Se a gente consegue mapear o mundo inteiro com tantas doenças, com tantas coisas ruins, a gente também consegue fazer a divulgação das boas pessoas. Então, das boas ações. Então, a gente está utilizando nossa rede de relacionamento para jogar luz nos heróis invisíveis do nosso país. Esses heróis que estão na frente dessa pandemia, na frente, em combate à pandemia, em combate à pobreza e à fome. Através do mapa de geolocalização. É assim, Adriana, que a gente está usando nossa rede de relacionamento. Conectando quem pode ajudar com quem precisa de ajuda. Isso. E o Wagner Black Humans, deve ser dos recursos humanos, né? Ele fala que nós da Latam, nós participamos com vários colaboradores voluntários. Que legal, que legal. Que isso sirva de exemplo para outras empresas aí, né amor? Sim, as empresas, a maioria delas tem a responsabilidade social, né? Muitos têm comitês de voluntariado que são muito especiais, que envolvem os colaboradores. A gente até participa de vários comitês de voluntariado de empresas treinando esses colaboradores. E nesse momento, gente, vocês estão com uma ferramenta na palma da mão para poder plantar essa semente dentro dos colaboradores. E talvez seja uma oportunidade única que vocês que trabalham com recursos humanos tenham. É o momento ideal da gente chamar todos os colaboradores para fazer o bem. Então, se a sua empresa tinha uma responsabilidade social, mas que não era tão ativa, não engajava tantas pessoas, agora é o momento. E aí, mas como que eu vou engajar com cada um na sua casa, Yara? Vai, faz no Zoom um encontro virtual, manda uma pizza, faz uma pizzada. Manoel, tem uma empresa que eu gosto muito, que é a Gaia, é uma empresa que trabalha no setor financeiro, de investimento, e aí ela faz a pizzada. Cada colaborador na sua casa, ela manda uma pizza para todo mundo, se reúnem pelo Zoom, todos os colaboradores, e vamos fazer um brainstorm. Como dizem em Minas, um toró de parpite, né? Vamos fazer um toró de parpite, a chuva de ideias. Como que nós podemos ser solidários? Como a nossa empresa pode impactar positivamente nesse momento? Sendo que a gente não pode sair, a gente não pode investir, porque a gente não sabe. Como que a gente pode fazer? Gente, eu garanto, vai sair ideias incríveis, incríveis. Faça um momento assim, um momento com a sua empresa de chamar os colaboradores de uma forma bem informal, né? Uma pizzada, uma sanduichada, sei lá, o que que você... E, né, proporcione esse momento para os colaboradores, para que eles tragam as ideias de como a empresa pode impactar positivamente. Vocês vão se surpreender, eu garanto, com certeza. Tem aqui o arroba luciete acc. Tem muita gente mesmo especialista em desculpas. E aí eu vou complementar a pergunta dela aqui, né? Por que as pessoas têm essa mania, né? Porque é fácil. Por que o brasileiro tem mania de contar... Não, o brasileiro, todo mundo, né? É fácil contar desculpa. Ah, eu não tenho tempo, Yara. Agora tem tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Quando tiver dinheiro, eu faço. Eu não conheço nenhum projeto. Agora tem lá no site. Ah, eu não tenho dinheiro. Agora a gente viu que o dinheiro não é totalmente importante, gente. O engajamento, a rede de relacionamento é mais importante. Eu posso não ter 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais para doar. Mas eu posso engajar muitas pessoas para a gente poder fazer essas doações. Né? O nosso caso, eu e o Dudu, a gente conseguiu fazer uma rede de relacionamento para uma distribuição de mais de 200 mil cestas pelo Brasil. E por que cestas básicas? É o cachorro aqui. É o cachorro aqui do lado. Por que cestas básicas? Porque esse momento, a alimentação é a que é a prioridade. As pessoas precisam se manter vivas, né? Então, alimentação. Então, é super importante. Mas não tem desculpa, viu? Ah, eu não tenho tempo. Agora tem. Ah, eu não tenho dinheiro. Chama todo mundo. Você não pode ter 100 mil reais, mas você pode juntar 100 pessoas que tenham mil. Ah, eu estou com um problema de família. Todos nós estamos com um problema de família. Não é desculpa. Então, é fácil contar desculpa. Por isso que as pessoas não fazem. Mas o momento é de agir, né? E agora aqui, a última pergunta, né? O nosso tempo está excedendo. Está perguntando aqui se a gente tem, se a gente já lançou mais algum livro, né? Ah. Aproveita e fala do nosso. Nós temos um livro gratuito. A gente disponibilizou gratuitamente o e-book dele, não o físico. A gente distribui o livro físico também gratuito. As palestras que a gente faz, né? É um best-seller no Brasil, com mais de 120 mil exemplares do livro distribuído. Mas, independente. Só que a gente distribuiu agora ele um e-book gratuito. É só você ir no caçadoresdebonsexemplos.com.br que está lá o link para você baixar e distribuir para a sua equipe. Nele, a gente conta um pouco do que nos motiva a continuar na estrada. Quem são os bons exemplos que a gente encontrou pelo caminho? O que eles fazem? O que nós aprendemos com eles? Então, vai lá, caçadoresdebonsexemplos.com.br Baixe o livro gratuito. E tem o barra mapa, caçadoresdebonsexemplos.com.br Barra mapa, onde você vai localizar todos os projetos que a gente conheceu, que foram os indicados, que tem aí na sua cidade. Também não é desculpa. Ah, eu não sei quem ajudar. Tem 3.100 ideias lá no nosso site. E aí a gente pode encerrar com a frase que nos inspira, né? Tem uma frase que nos inspira muito e que eu espero que inspire vocês também, que é uma frase de Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Vamos parar de mandar responsabilidade para o outro. Parar de esperar as coisas caírem do céu. E vamos ser essa mudança que a gente quer ver no mundo. Então, um beijo bem grande. Vou só ler as últimas que estão vindo aqui. Quem quer achar um jeito de ajudar, não dá desculpa. Vai e faz mesmo. Isso aí. As grandes ações sociais devem começar com nossas pequenas atitudes sendo bons exemplos. Isso mesmo, Admar. A gente fala muito sobre isso. Caridade é obrigação moral. Então, nós precisamos de fazer aquilo que é o básico, com as nossas pequenas ações. Ser gentil, ajudar, respeitar, dar alimento para quem está passando fome, dar roupa para quem está passando frio. Isso é obrigação moral. E o que a gente pode discutir um pouco mais é... Nós estamos fazendo o nosso melhor, a nossa melhor versão? É aí que está. Esse que fica o prazer de casa para cada um de vocês. A gente pode fazer um pouquinho, mas a gente também pode fazer o nosso melhor. O que você vai escolher? Só fazer um pouquinho para ajudar o mundo? Fazer um pouquinho, a gente viu que está pouco. Agora, se você escolher fazer o seu melhor, você vai ver que vale muito a pena. A vida vai ficar com muito mais sentido. O cachorro aqui não tem que terminar, gente. Ele está falando, já chegou a hora. Já chegou a hora, já deu o tempo. Um beijo no coração de todo mundo. A BRH, gratidão pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço. Seguimos juntos. É uma parceria que nós temos em 2020 junto com a BRH Brasil. Íamos passar fisicamente em todos os estados brasileiros, mas acho que não vai dar esse ano. Mas o ano que vem a gente vai. A BRH 2021 nós vamos passar aí, na sua capital. Enquanto a gente não chega presencialmente, que tal a gente fazer eventos virtuais aí no seu estado? Só chamar, gente. Só chamar. Estamos à disposição, é gratuitamente. E nosso projeto é tentar fazer o máximo de impacto possível. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Um beijo. Até breve. Tchau. 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 Obrigado.